Muito bem, voltamos com o Pantheoncast, olha só, meu livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé, para você adquirir é o 999-0505-29, 999-0505-29 é o contato aí para você pedir o seu por apenas 30 reais, ok? Você que é de Caxias. E quero também falar aí do nosso parceiro aqui, que é o Instituto Cuidar. Atenção você que é estudante, vocês estudantes profissionais, liberais, classistas, servidores públicos, municipais, estaduais e federais, concursados ou não, empresários, chegou a vez de vocês terem seus planos de saúde médico e odontológico. Planos de Saúde Coletivos por Adesão Individuais e Empresariais. É uma parceria entre a SM Corretoria e Consultoria, Baruc e Operadoras de Planos de Saúde Mediplan e também Humana, estão comercializando planos de saúde com carências reduzidas e valores a partir de 114,34 reais vigentes para o Maranhão também, com o apoio do Instituto Cuidar. Os interessados devem entrar em contato aí com os seguintes números para falar com os consultores de plantão. DDD 99-98482-8461-988-5379-13 e também o 98183-6545. Entre em contato, o pessoal vai lhe atender com toda a educação, você vai fazer um bom negócio, ok? Gente, quero falar aqui, recebi um vídeo lá do interior da zona rural, eu estava falando aqui sobre os três mortos e os milagres da fé. Pois é, a população nesse final de semana se juntou, se reuniu para fazer a cobertura lá da casa onde estão sepultados, ou seja, embaixo está sepultados lá, estão sepultados os três mortos. O Luiz, que é um professor lá do Breche de São Félix, me enviou este vídeo, você acompanha aí nas imagens, os trabalhadores de maneira voluntária, as pessoas da comunidade se juntaram, são pessoas que reverenciam os três mortos, são pessoas da comunidade anônimas e que estão aí se mobilizando pela fé e fizeram aí a coberta da casa lá que abriga os três mortos, que dá nome aqui a esse livro, né? Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Então aí, um grande abraço aí a todos que estão participando dessa mobilização. Gente, é incrível, né? A fé mobiliza o quanto é representativo a gente observar que as pessoas se manifestam de várias maneiras. Isso aí é uma forma de também manifestar a fé, ou seja, cuidando, zelando pelo espaço, que é um espaço de culto para muitas pessoas. Quem passa por lá sempre acende uma vela e já me falaram que vão colocar um piso também, para ficar ainda mais bonito o espaço. Então tá aí, as pessoas cuidando desse espaço que é de religiosidade popular, na MA034, que fica logo após o Breche de São Félix, já no município de Parnarama. Um grande abraço! A gente volta a qualquer momento aí com outras informações. Muito obrigado e até mais! Obrigado!